E na busca de boas ofertas para você aproveitar na Black Friday, procurando esse celular, acompanha aqui comigo o Galaxy M53, que eu estava aqui consultando, encontrei uma oferta bem legal para você também ficar de olho. O Galaxy M53, só para você ter uma noção, até o início agora de novembro, ele estava na faixa de R$2.000, só que agora a gente consegue encontrar ele com a semana da Black Friday por R$1.599 em até 10x sem juros. E ó, é um celular muito bacana, principalmente para você que esteja procurando um celular que já venha com a tecnologia 5G. Ele tem 128 GB de armazenamento interno, ele vem com 8 GB de RAM, o que é muito legal. A sua tela é muito grande, é uma tela de 6.7 polegadas. Então se você está procurando um celular na faixa de R$1.500 e R$1.600, ele acaba sendo uma boa opção para você ficar de olho. Eu estava até trazendo aqui como comparativo o Galaxy A53. Que embora aqui na Amazon o preço não esteja tão agradável, ele até teve sim uma queda, mas o preço não está tão agradável como no Galaxy M53, ele ainda acaba sendo também um celular inferior ao Galaxy M53, embora eu sei que muitos podem acabar ficando em dúvida se está procurando um celular da Samsung nessa faixa de preço. Que ele acaba aqui também tendo o 5G. tem 128 GB também de armazenamento interno, tem a possibilidade de 8 GB de RAM, só que ele acaba sendo inferior a muitos outros aspectos, como por exemplo, aqui no Galaxy M53, nós temos o Dimensity 900 como processador, que acaba trazendo ao Clã Antutu uma pontuação de 475 mil pontos, segundo as informações dadas aqui pela Kimovil. Enquanto o Galaxy A53, olha só, ele vem com Exynox 1280, processador com 415 pontos no benchmark, ele tem uma tela também menor, embora as duas venham com uma taxa de atualização de 120 Hz. Outro detalhe também muito bacana aqui no Galaxy M53, vou rolar aqui para baixo para você ver, que nós temos aqui uma bateria que ela tem a possibilidade de carregar a 25 watts de potência, embora o carregador não seja esse, ela suporta esse tipo de carregamento. A sua câmera também acaba tendo um conjunto de câmera bem legal, dando destaque mesmo para a sua câmera principal de 108 megapixel, mas também temos câmera grande-angular, temos câmera macro, consegue gravar em até 4K, então vale a pena você ficar de olho também no Galaxy M53, eu vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse nele, porque está em uma oferta boa, está sendo um preço muito bom, e eu acredito que vale a pena você pegar essa opção se está realmente procurando em torno de R$1.500 a R$1.600. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, continua aqui seguindo o canal, se inscreve, fica de olho nas novas ofertas que eu vou trazer aqui para você ao longo da semana, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.